Tem 22 processos, 48.516.13.2012.00. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Cabin S.A. em face do despacho 3050 de 2012, que negou o pedido de ressarcimento dos encargos de uso do sistema de transmissão referentes aos meses de setembro e outubro de 2011, associados ao contrato de sistema de transmissão número 35 de 2010. Diretor Lato, doutor André Pepitone. Em 1º de fevereiro de 2012, a Cabin protocolizou carta sem número pela qual solicitou que o ONS fosse autorizado a ressarcila pelos encargos de uso do sistema de transmissão referentes aos meses de setembro e outubro de 2011, associados ao contrato de uso do sistema de transmissão número 35 de 2010. Observou no pedido que, como o Instituto Ambiental do Paraná, apenas em 4 de novembro, emitiu autorização ambiental em favor do consórcio energético Cruzeiro do Sul, somente em 9 de novembro foi possível energizar suas instalações de conexão à rede básica. Isso sustentou, assim, que não houve prestação de serviço de transmissão contratado nos meses de setembro e outubro. Em 22 de maio de 2012, a SRT emitiu a nota técnica 69, na qual concluiu que o serviço público de transmissão de energia elétrica foi prestado e, por isso, o pedido de ressarcimento não deveria ser acatado. Na sequência, a Procuradoria Geral do Anel emitiu o parecer 349, pela qual opinou pelo não acatamento do peito de ressarcimento formulado pela Cabin. Em 2 de outubro, em reunião pública nesse colegiado, a diretoria decidiu por unanimidade e definiu o pedido nos termos do voto proferido pelo diretor Romeu. A decisão foi consubstanciada no despacho 3050. Inconformada, só observar que o despacho é de 2 de outubro, inconformada a Cabin, protocolizou em 5 de novembro, pedido de reconsideração, mediante o qual requeriu o reexame da decisão. Em 12 de novembro, foi sorteado o relator da matéria. É o relatório. A Procuradoria se manifestou em momento anterior do processo por meio do parecido número 346, no qual entendeu pelo não acatamento do pedido de ressarcimento formulado pela Cabin, em razão de entender que houve a prestação de serviços de transmissão de energia elétrica. E, em face do pedido de reconsideração, a Procuradoria mantém as suas conclusões. Senhoras e senhores diretores, vou fazer um resumo do voto, mesmo não adentrando aqui na discussão de mérito, porque a gente verifica que o despacho 3050, ele foi publicado em 22 de outubro. E, dessa forma, o prazo recursal iniciou em 23 de outubro, uma terça-feira, e terminou em 1º de novembro, uma quinta-feira. E o recurso só foi interposto em 5 de novembro, portanto, completamente intempestivo. E, fazendo uma análise aqui nos autos, não se identificou nenhum vício que justificasse a reforma do ato. Ao contrário, a decisão embasou-se na legislação, regulamentação e regulação setorial vigente, ela foi proferida por ato para autoridade competente, com as devidas garantias processuais. Então, nesse sentido, também não vamos acatar o recurso por intempestivo, e não tem motivo de reforma por ilegalidade. Faço a leitura do dispositivo de voto, a partir de tais argumentos e do que constam no processo 48500.0016.3.2012.00, voto por não conhecer, haja visto a sua intempestividade do pedido de reconsideração interposto pela Cablin, mantendo na íntegra os termos do despacho 3050. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu não conhecer do recurso interposto pela Cabin, pedido de reconsideração interposto pela Cabin, contra o despacho 3050.0012. Próximo item.